Fala aí galera, beleza? Eu sou o Barruque, o que que acontece galera? Saíram aqui os requisitos oficiais de sistema para Call of Duty Modern Warfare 3 no PC. O jogo será lançado em breve, vou tá dando uma lida nessa matéria aqui e vamos tá dando uma olhada nos requisitos mínimos e recomendados pra saber aí como que o jogo vai tá se comportando em diferentes configurações aí. Então bora pro que interessa, ó. Activision acabou de revelar oficialmente os requisitos de sistemas necessários para executar Call of Duty Modern Warfare 3 no PC e o vazamento recente acabou acertando em algumas partes. De acordo com os requisitos, o jogo será bem leve, podendo ser jogado em diversos tipos de hardware mas também temos requisitos pra quem prefere jogar com tudo no máximo. Isso aqui é bem interessante, ó. Vou ler de novo isso aqui galera, ó. De acordo com os requisitos, o jogo será bem leve, podendo ser jogado em diversos tipos de hardware. Mas também temos os requisitos pra quem prefere jogar com tudo no máximo. Para executar Call of Duty Modern Warfare 3, no mínimo você precisa de um Intel Core i5 de 6ª geração mais uma NVIDIA GeForce 960, desculpem, uma GTX 960 e 8 GB de memória RAM. E agora no Ultra e competitivo, aqui exige um Intel Core i7-8700K mais uma NVIDIA GeForce RTX 3080 e 16 GB de memória RAM. Um detalhe impressionante é o que existe um requisito pensado especialmente para o multiplayer. Vamos estar dando uma olhada aqui, vou clicar aqui na imagem. Pronto, agora ficou bem grande aqui pra gente poder estar dando uma olhada. Vamos lá então, ó. Pra poder jogar no mínimo no multiplayer somente, especificações precisam para jogar Call of Duty Modern Warfare 3 no multiplayer somente. Windows 10 ou superior, né, aqui, Windows 10 com o update mais recente ou Windows superior, tipo Windows 11, certo? CPU, Intel Core i3-6100 ou AMD Ryzen 3 1200. Galera, esse jogo aqui tá dando um show de otimização, hein? A gente viu aí que recentemente lançou Alan Wake aí, um jogo bem polêmico. Um jogo com um hardware que, tipo, precisa de um hardware muito pesado pra estar jogando ele ali, né? Digamos que um hardware muito... É porque o jogo é pesado e a gente precisa de um hardware mais potente, digamos assim, pra poder estar rodando o jogo. E aqui a gente vê que várias pessoas com configurações aí vão poder estar rodando esse jogo, ó. Um SSD, certo? De 79 GB de SSD ali, beleza? Launch for Code HQ mais MP34 GB para multiplayer Code... Eu não sei o que é Code HQ, tá, galera? Isso é instalado, beleza. Isso aqui precisa de 79 GB, né? Mais 34 GB ali. Precisa de... Isso aqui é o Hi-Asset Cache. Eu não sei o que é isso, tá? Tá pedindo aqui 32 GB. Sinceramente, eu não sei o que é isso aqui, galera. Isso daqui, ó. Então, temos... Isso que eu acho que é pra cache, né? Quando o jogo ele carrega o cache, seria isso, no caso. Precisaria disso aqui de espaço. 8 GB de RAM, tranquilo. Uma 960 ou uma 1050 aí. Ou uma AMD Radeon RX 470. Ou placas de vídeo com desempenho similar, com 2 GB de memória de vídeo, galera. Bem interessante aí. Pra quem quer jogar um multiplayer aí, várias configurações aí. Não poderia estar rodando esse jogo aí. Certo? Configurações mais fracas, digamos assim, né? Placas de vídeo mais antigas e processadores mais antigos. Ou processador também com essa... Similares a esse daqui, né, galera? Porque a gente tá vendo aqui o Intel Core 3, né? O Ryzen 3 1200. Achei que bem legal. E no mínimo, pra poder jogar aí, queria ver o que seja a campanha do jogo, né? Pra poder jogar. 1.5, né? De sexta geração. Ou Ryzen 5 1400. 8 GB de memória RAM. 149 GB de espaço de HD. Beleza? Tem aqui os outros... Uns outros GBs esses aqui também. Uma NVIDIA 960. Ou uma GTX 1650. Ou AMD Radeon 470 com 2 GB de memória. Ou placas de vídeo com desempenho similares. Beleza? E no recomendado ali, ó. Pra poder jogar a 60 FPS. In most situations. Com opções setadas no alto. Em várias situações, escreveu? Setadas no máximo. Windows 10 ou 11. O Intel Core i7 de sexta geração. O Ryzen 5 1600X. Galera, isso aqui tá muito maneiro. Tá muito maneiro mesmo. Eu vi umas gameplays do jogo, tá? Que tava rolando por aí. O jogo tá bem bonito. 149 GB de SSD. Mais uns GB aqui que nós estamos vendo aqui. Certo? E uma NVIDIA GeForce 1080 Ti. Ou uma RTX 3060. Ou uma AMD Radeon RX 6600 XT. 8 GB de memória RAM. Muito top mesmo. E pra quem quer jogar ele no 4K. Ele é competitivo ultra. Boa lado. Pra acabar com tudo. Cheio de FPS. Precisa de um Core i7 de oitava geração. Ou um Ryzen 7 2700X. 16 GB de memória RAM. Uns SSD aqui. 149 GB. De espaço ali. Mais esses GB aqui. E gente. Eu só não entendi isso daqui. Tá? Dessa quantidade de GB aqui. Então você vai precisar aí. De bastantes GB aí. No espaço de armazenamento. Certo? 64 GB ali. De. A. A. H. I. Y. Ress. Asset Cache. Não sei o que que é isso. 64 GB. Se você quer saber o que que é. Galera. Poder comentar aqui embaixo. Eu agradeço. Depois eu vou dar uma pesquisada também. Uma 3080. Ou uma 4070. Ou uma 6800. Pra poder rodar ali. Né? Placa de vídeos aí. Com 10 GB de memória. No mínimo aí. Pra poder rodar o jogo aí. Em 4K Ultra. Eu achei muito interessante. Os requisitos do jogo aqui. Esse jogo também vai ter um modo de zumbi. Que eu achei muito da hora. Confesso que gostei muito desses requisitos. Galera. A gente vê aí que. Só quem não tiver um SSD. Né? Dependendo do caso. Ele vai ter que fazer um upgrade. Pra um SSD. Eu não sei se vai rodar. Em HD mecânico. Não foi especificado aqui. Só quando o jogo lançar. Pra poder testar. Então eu joguei. Pessoal. Bota um SSDzinho. E SSD até que a gente consegue achar. Impressos acessíveis hoje em dia. Quem tiver o PC. É bem melhor fazer upgrade. Só de PC. Né? Do que tá tendo que trocar. Processador. Baca mãe. Memória. Pra poder tá. Jogando o jogo. Pelo menos é a minha opinião. Né? O SSD. Digamos que. Em relação. As outros componentes aqui. Eu acho que ele sai mais barato. Então é isso aí galera. O que vocês acharam dessa notícia. Eu gostei pra caramba. Desses requisitos aqui. Tá bem interessante. Eu joguei que a galera vai poder jogar. E tá se divertindo. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Não se esqueçam. E deixar aquele like aí. Que ajuda demais. Fortalecimento sempre. Se você não for inscrito no canal. Quiser se inscrever. E hoje a noite na live. Eu vou tá comentando mais. Sobre esses requisitos aqui. Beleza? Geralmente sempre quando tem live galera. Eu posto. Na aba comunidade do canal. Eu posto alguma coisa lá. Live. Tô ao vivo. Eu posto lá na aba do canal. É comunidade do canal. Geralmente eu faço live na parte da manhã. E na parte da noite. Duas lives por dia. Eu faço super lives. A gente troca ideia. Se diverte. Dá risada. As lives têm sido bem divertidas. Por fim. A Activision disse. Que o pré-carregamento. Para o acesso antecipado da campanha. Começa dia 1º de novembro. Com o acesso antecipado. Sendo disponibilizado. Em 2 de novembro. O lançamento definitivo do jogo. É no dia 10. Veja em detalhes. Aqui tem a tabelinha aqui. A imagem aqui mostrando. Dá uma olhada nela aqui. São Paulo vai ser 2 horas da manhã. Seria do caso. BRT ali. 2 horas da manhã. Horário de São Paulo. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Forte abraço. Tamo junto. Não se esquece daquele like. Sinceramente. Eu curti muito. Esses requisitos aqui. Eu me enquadro. Eu acho que eu vou conseguir rodar em Full HD Ultra. Aqui o jogo aqui. 60 FPS cravado. Minha configuração se enquadra. Nesse daqui. No recomendado aqui. E comenta aí. Como é que o PC de vocês vai rodar. Se vai rodar no mínimo. No recomendado. Eu achei bem legal também. Eles colocaram. Para quem vai jogar no multiplayer. Cara. Na Activision. Os jogos dela. Eu acho bem interessante. Que eles botam várias configurações ali. Interessantes né. Para a galera poder estar jogando. A gente vê que o Alan Wake. Foi um jogo bem pesado aí. Certo. Ele pede requisitos mais altos ali. Para poder estar rodando um jogo. Mesmo que seja no mínimo né. Praticamente o mínimo do Alan Wake. É o recomendado aqui do. Do Call of Duty aqui. Para poder jogar. Esse é o papo né galera. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Tchau. Tchau.